A UNITA assinalou o 47º aniversário com um comício na província do Kwan do Kubango. Isaías Samacuva recordou a história do maior partido da oposição e destacou como grande objetivo a implementação efetiva de um Estado de direito em Angola. Num ato que serviu para celebrar o 47º aniversário da UNITA, Isaías Samacuva afirmou que todas as tentativas do regime do MPLA para destruir o Galo Negro fracassaram. O líder da oposição encerrou a sua jornada de 10 dias de trabalho na província do Kwan do Kubango com um comício que reuniu milhares de pessoas. Apesar de tudo o que se faz para nos destruir, nós, 47 anos depois, estamos aqui. Ninguém vai parar a marcha da UNITA. Samacuva disse que hoje a luta da UNITA já não passa pela guerra, mas sim pela efetivação do Estado de direito e democrático em Angola. Alguém quer mais guerra hoje? Já vimos o que é a guerra. A luta baseada na lei, baseada naquilo que é legal na Constituição, esta vamos fazê-la. O presidente da UNITA disse que o país precisa de um desenvolvimento real e pediu a união dos angolanos para combater o que classifica de tirania do regime. A UNITA luta pelo povo. Por que é que queremos que o povo viva bem? O nosso objetivo é, de facto, um desenvolvimento real e não um desenvolvimento virtual. No seu discurso de uma hora, o líder da oposição angolana falou da reconciliação nacional, disse que não há liberdade de imprensa no país e criticou as políticas sociais e econômicas do executivo de José Eduardo dos Santos. O aniversário da UNITA também foi celebrado nas principais ruas de Menongue.